O que não pode faltar no currículo de um vigilante, você aí agora respondendo como um gestor de segurança privada, como um cara que já está se especializando em emprego para vigilante, o que não pode faltar no currículo? Eu pego até o gancho aí dessa chamada, né? O que não pode faltar em um curso de vigilante é o que eu chamo, eu sempre falo com as pessoas, o algo a mais, algo que chame a atenção das empresas. Você tem que chegar lá, o seu currículo tem que chegar, quando a empresa abrir seu currículo, abrir o e-mail que você enviou, ela se surpreender com o seu currículo. Um profissional que não ficou apenas limitado em conhecimentos básicos, mas o profissional que buscou ali o aprendizado constante. Eu costumo dizer que o aprendizado, ele é um ciclo, ele não pode nunca ser interrompido. Você tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando aprender novas coisas, principalmente na sua área de atuação. Você tem que estar sempre antenado, lendo sobre a sua área, fazendo cursos de especialização. O próprio Ediland, ele tem vários cursos de especialização, cursos em áreas específicas que vão te diferenciar no mercado de trabalho. Com certeza, você chegando em uma entrevista de emprego com o seu currículo, tendo o algo a mais, tendo aquilo que te faz diferente dos demais, com certeza a empresa, ela vai te olhar com outros olhos. Isso é uma matemática certa, não tem erro. Você tem que realmente ter o algo a mais. Se você quer uma colocação hoje no mercado de trabalho, se você realmente quer garantir, você quer ter empregabilidade, justamente se você tem a capacidade de até você que está empregado hoje, que muitas vezes você não pensa em se atualizar porque você está em uma zona confortável, porque você tem um emprego, aí tem muita gente que não pensa, não estuda, não investe na carreira dele porque ele está empregado. Quando ele sai, ele é igual àqueles outros. E aí ele passou, por exemplo, 10 anos numa empresa, não se atualizou e ele está agora buscando emprego, está desatualizado. Com certeza, esse profissional vai ter dificuldades em buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Então, tenha sempre o algo a mais, algo que te faça diferente, algo que a empresa tire o uau do seu currículo. Então, esse é o meu recado. Isso que não pode faltar hoje lá. Show de bola. Muito bem colocado, cara. Eu falo que hoje, os profissionais de hoje estão vivendo a melhor época da segurança privada que a gente já viveu. Porque, cara, antigamente se eu quisesse fazer um curso, eu tinha que ir para São Paulo, eu tinha que ir para outro lugar. Hoje você faz online, na sua casa, cursos bons, você faz o conhecimento gratuito que você tem. A gente discutindo sobre segurança privada aqui, todos os dias. Antigamente era só em dois em dois anos, então você ficava desatualizado. Aí os caras trabalham em um posto distante, nunca falam, só fica aquele 38 ali na cintura, mas nunca falam sobre segurança, não tem um conhecimento a mais, a gente está vivendo a melhor época. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo com curso de Supervisor Operacional Administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de Supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de Supervisor de Segurança Operacional Administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de Supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no Portal do Aluno. Até lá! Música Música